Não é só cordas vocais que fazem som. Ali, calma, vai devagar. Tá aqui, olha, olha, tá tudo aqui, isso, leia, eu consegui, eu consegui. Quer que fale com arrotos? Se acumular bastante ar, seria possível. Era uma piada, brincadeira. Tudo bem, eu vou usar o ronco como exemplo. O tecido mole do palato e a úvula vibram, provocando ronco nas pessoas. Mas não tensionam ao ponto de imitar as cordas vocais. A gente pode usar o tecido cartilaginoso das costelas como corda vocal. É verdade, Ali, mas a laranja é muito complexa, teria que construir uma caixa de música. Exatamente, vem ver isso. Olha isso. Olha. Se a gente tirar duas costelas e fizer uma base de laranja interior e exterior, aí a gente estica o tecido cartilaginoso das cordas vocais. Tínhamos que descartar a traqueia que acabamos de arrumar. Estragaria todo o trabalho que já fizemos. Pelo menos ele vai falar. Isso, é, não vale a pena, doutor. O senhor acha que não vale a pena? Chega ali, eu sei o que tá acontecendo. Você acha que o menino é como você e precisa falar muito alto pra poder se comunicar, mas não é assim. Nem todas as crianças... Eu acho uma ideia brilhante. Você ficou trabalhando bastante nisso, não é mesmo, Ali? Isso ao invés de ficar conspirando contra os seus colegas de trabalho, você deu duro pra descobrir uma forma de como ajudar o paciente. E é por isso que eu sou muito feliz de ter você na minha equipe. Bom trabalho. Parabéns, Ali. Nem pensem nisso, não vão fazer isso no meu filho. Senhora, pelo menos me deixa terminar de explicar. Não quero, o risco é muito grande. Sim, isso é verdade. É muito arriscado. Só que eu não traria essa opção se eu não achasse que eu posso reduzir ao mínimo os riscos. Escuta, o nosso filho tá sã. Ele tá respirando sozinho depois de anos, pode respirar sem tubos. Não podemos arriscar perder isso que nos custou tanto tempo. Escutem, vocês não precisam tomar essa decisão agora. Mas não descartem esta ideia só porque tem medo. Façam as perguntas que quiserem, nós responderemos todas as dúvidas. Nós só queremos ajudá-los, isso é sério. O que tá acontecendo? Que bom que o senhor chegou, doutor. Nós só estamos discutindo as opções com a família do meu paciente, doutor. Então eu vou te ajudar. Você quer isso pro seu filho? Claro que não. O senhor? Não quero. Bom fim da discussão. Por favor, saiam do quarto agora. Doutor Ferman, por favor. Doutor Ali, o senhor também. Doutor Ali, por... Estão cometendo um erro. Estão cometendo um erro. Ele sempre vai ser um incapaz. Não vai conseguir fazer amigos. Ele tá sozinho. Ele não vai conseguir falar com ninguém. Ali, chega, por favor. Não, não. Não vem com essa. Por que não pergunto pra ele? Por que não pergunto pra ele? Talvez ele queira fazer. Quem o senhor pensa que é pra tomar decisões sobre a vida das outras pessoas? Doutor Ali. Não. Não tá bem. Não tá nada bem. Ali, olha pra mim. Escuta ali, se você não sair agora do quarto, eu não vou ligar. Vou perder a cabeça e vou tirar você à força. Não. 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 Por acaso ele não tem o direito de falar? Então quer dizer que só porque ele não pode falar não tem o direito de opinar? Por que não pergunto pra ele? Por que não ouvem? A vida é dele. Vocês nem perguntaram. Por que não perguntam? Ele que decide. Será que é culpa dele ter nascido desse jeito, hein? Não é culpa dele. Por que não deixa ele descer? Ali, doutor Ali. Acalme-se. Sai do quarto. O que foi isso? O que foi isso? Tirem-no daqui. O que foi isso? Ferman, faz alguma coisa. Ali, já chega. Chega. Sai da sala. Saia. Ele assustou nosso filho. Quem é esse médico? Desculpem, por favor. Ele será repreendido por esse comportamento. Nós sentimos muito. Eu não acredito. Esse médico é demente. Pronto, filho. Escuta aqui, senhora. Saiba que o doutor Ali Vefa trabalhou arduamente sem parar isso para construir as cordas vocais do seu filho só para que ele conseguisse falar. Eu peço desculpas por isso. Estão todos loucos. Querido, já passou, viu? Não se preocupe. Não me ouvem. 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 Estão enganados. Não me ouvem. Estão cometendo um erro grave. Ali? Sou eu. Não me ouvem, Nasli. Não me ouvem. Por que você não senta, hein, Ali? Senta. Senta. Descansa um pouco. Descansa ali. Não querem me ouvir. Estão cometendo um erro. Nem perguntaram para ele. Ali, por favor, esqueça essa ideia. O doutor Tanju está furioso com você. Se disser mais uma palavra sobre isso, ele vai te demitir. E não poderemos mais ficar juntos. Mas o Beric, ele poderia falar... Não me importa. Ele está contente do jeito que ele está. Ele poderá ir em frente. Apesar dele não poder falar. Isso não é o fim do mundo, Ali. Olha bem para você. Você é simplesmente incrível. Assim mesmo como você é. Mas o Beric vai ficar sozinho. Isso não é verdade. Ele vai encontrar pessoas que o amem como é. Igual você encontrou. Ali. Você não está sozinha. Você tem a mim. Você tem a mim. É verdade. Eu tenho você. Então você vai... Deixar para lá esse assunto? Não. Ali! Por favor, desculpem o Ali. Ele não fez com má intenção. Ele assustou nosso filho. Também questionou nossa decisão. Nós sabemos o que é melhor para o Beric. Nós somos os pais. Eu só quero sair daqui assim que puder. Será que pode dar alta para ele? Sim, senhora. Esperem! O que está fazendo aqui? Não vão. Não se aproxime do meu filho. Por favor, sai daqui. Deixa eu dizer uma coisa. Só uma coisa. Uma coisa. Fora daqui. Não queremos ouvir nada do que disser. O que você está fazendo? Ficou louco? Por favor, saia daqui, doutora Ali. Não está sozinha. Você tem a mim. Eu me sinto muito sozinha. Ninguém quer ser meu amigo na escola. Todos me ignoram. Eu fico afastado de todo mundo. Não contei para não ficarem chateados por mim. Mas acho que quero fazer essa cirurgia. O que ele disse? Disse que se sente sozinho. Não consegue fazer amigos na escola. Todo mundo o ignora. Não nos contou para que não ficássemos chateados. Ele quer falar. Desculpe. Eu não sabia. Tudo bem. Faça a cirurgia. Ótimo. Maravilhoso. Legal. Que alegria. Excelente. O Berk vai falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês foram incríveis. Ouviu seu filho. Isso. Agora vai poder falar. Ele vai poder... Filho, sabe o que pode nos contar? Seja o que for, você não está sozinho. Você se sacrificou por esse menino. Você sabe disso, não sabe? Vamos operá-lo, então. E vai ser agora. Muito obrigado, Dr. Ferman. Damo, vem aqui. Vamos fazer a operação. E o Dr. Tanju não precisa ficar sabendo. Agora vai pedir à secretaria que preparem a sala de cirurgia. E Damo, você é minha residente. Portanto, deve agir de acordo com isso. Você entendeu? Entendi, doutor. Não se preocupe. Então vai lá. Por que não podemos contar para o Dr. Tanju? É uma operação experimental ali. E ele nunca provaria. Então, o senhor também está se sacrificando pelo garoto? O nosso sacrifício mudará a vida dele. Muito bem. Temos dois pedaços da sétima costela. Pregue, Gones. Ótimo. Agora fecha o peito, Damo. Sim, doutor. Ali. Tchau, tchau. Música Música Pronto. Terminamos, doutor. Ótimo. Observe a parte posterior enquanto eu enxerto a parte dianteira. Atenção. Ali, escuta. Sim, doutor. Prepare-se para costurar o enxerto na parte anterior. Eu estou pronto, doutor Ferman. Muito pronto. E muito feliz porque o Berk vai poder falar. Muito feliz. Ali, todo mundo te disse para esquecer essa ideia. Mas você não ouviu e foi em frente. E eu fico muito feliz que tenha feito isso. A pressão sanguínea está caindo. Tem uma hemorragia. Está perdendo muito sangue. De onde vem? Eu não consigo achar. Onde está? Onde está? Eu não estou vendo. De onde vem a hemorragia? A hemorragia da externa. Encontre a artéria tireoide superior. Rápido. Doutor, não pulsa. O ritmo cardíaco está aumentando. Ele vai ter um ataque cardíaco. Põe uma pinça temporária. Rápido. Agora, agora. Ponha. Agora, vamos, menino. Vamos. Você consegue. Vamos. Pensa rápido. Não funciona. Vamos, vamos. Vamos. Achei. Achei. É a venosa. Olha. Aqui está. A artéria carótida se uniu à venosa. Se danificou na retroflexão. Lâmina número 10. Agora. Ali. Comece a ligação dupla com o fio de número 2. Agora. Dâmla. Ajude. Sim, doutor. Me dá o fio. Vamos, rapaz. Vamos, vamos. Eu quero calma. Todos mantenham a calma. Mantenham a calma. Está bem? Pode. Nunes, qual é a situação? Está estabilizando. Graças a Deus. Muito bem. Vocês, bom trabalho. Certo. Terminemos a cirurgia. Me desculpa. Por não te escutar. Eu não consegui. Você está chateada. Nasli. Nasli. Quando você cisma com uma coisa, você não ouve ninguém, não é? Eu quero dizer que você nunca vai me escutar. Não importa o que eu diga. Você sempre vai colocar suas obsessões em primeiro lugar. Eu tenho alguns limites, Nasli. Eu tenho alguns limites, Nasli. Ali, como nossa relação vai funcionar se você sair? É possível que o doutor Tanju te demita. Eu sentiria a falta de não te ver todos os dias. E eu, doutor Adil. E também o doutor Fernand. Eu não quero isso. Sentiria sua falta. Mas, pelo menos, o Berk vai poder falar. Por muito tempo... Eu pensei que não merecia receber coisas boas. Eu achava que tudo o que me acontecia era justo. Porque eu nasci doente. Achava que não tinham direito de nada. Nem de ter amigos. E nem uma namorada. Mas, eu estava muito enganado. Eu demorei para entender. E o doutor Adil me ajudou. Na verdade, eu merecia sim coisas boas. Só que me diziam que não. Não me deixaram ser uma criança feliz, Nasli. Mas, eu quero que o Berk seja um menino feliz. Nada mais. Você sabia que estavam te observando. E que nossa relação estava em perigo. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho palavras para descrever como você é. Eu sou muito sortuda. Eu devo ter feito algo muito bom para poder te merecer. Mas, se você for demitido... Eu nunca vou te perdoar, Li. Eu nunca vou te perco ver. O que você fica é um morso... Eu nunca queria. Se você for demitido... Eu nunca vi. 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 Obrigado.